É muito tarde, a meia-noite, eu sozinho Sem teu carinho apaga a luz, vou me deitar Parece até que estou ouvindo a sua voz Entre os lençóis da nossa cama lhe chamar Desesperado me acordo, só luçando Por estar sonhando com a mulher que mais me ama Ou pra ter tanto que adormeço sem sentir Volto a dormir entre os lençóis da nossa cama O tempo passa, a noite vai, o dia vem Eu sem ninguém na nossa cama lhe esperar Não vejo a hora de ouvir dizendo amor Faço um favor de abrir a porta e me abraçar Sonho acordado com você, choro baixinho Falo sozinho por não ter com quem falar Fico chorando por você e ainda espero Porque não quero outra alguém no seu lugar Eu não suporto mais viver sofrendo assim Você sem mim, eu sem você, minha querida Juro por Deus que sem você estou perdido Não há sentido sem você na minha vida Aqui espera o homem que mais lhe ama Na nossa cama outra vez quero lhe ver Venha correndo, meu amor, venha correndo Estou morrendo de saudade de você 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 Obrigado.